Fala investidor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Tubarão da Bolsa e hoje uma das empresas mais pedidas aqui no canal, muitas pessoas comentaram Luan, faz uma análise de CEMIG, CEMIG compensa, o Barça investiu em CEMIG, será que compensa eu investir em CEMIG? Vê se a empresa é rentável, é lucrativa, paga bons dividendos, então estarei fazendo uma análise aqui da CEMIG e se você quiser que eu faça alguma análise de alguma empresa, já deixa aqui embaixo nos comentários também e se você tem CEMIG, comenta o seu preço médio também E para quem não conhece a CEMIG, ela é a Companhia de Energia de Minas Gerais, conhecida como é uma sociedade de economia mista e de capital aberto, de responsabilidade do governo de Minas Gerais que porta 51% das ações da empresa A principal atividade da empresa são nas áreas de geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia elétrica distribuição de gás natural e soluções energéticas Dispõe de uma capacidade instalada de 6.000 MW, detentora de 5.000 km de linha de transmissão com presença em 22 estados brasileiros e mais de 17 milhões de clientes São cerca de 150 mil investidores distribuídos em 40 países Os papéis da empresa são comerciados na bolsa de valores pelo código CEMIG3 e CEMIG4 como estaremos vendo aqui também E eu entrei aqui no site de RI da empresa para ver empresas do grupo Então quando você vê essas marcas aqui, pode ter certeza que a CEMIG tem participação Igual a CEMIG distribuição, ela tem participação de 100% GASMIG também 99% Santo Antônio Energia é a concessionária responsável pela implantação e exploração da unidade hidrelétrica de Santo Antônio, uma das maiores hidrelétricas do país, localizada na Amazônia Possui 50 unidades geradoras, então uma empresa bem grande também Ela tem participação aqui, não está falando o total de participação Norte Energia, a Norte Energia é responsável pela construção e a operação da unidade de Belo Monte Também muito grande né, Belo Monte A Aliança Energia também é uma parceira formada entre Vale, 55% e CEMIG45% Para atuar no setor de geração de energia elétrica por meio de fontes limpas e renováveis E tem essa Axion também, é uma empresa construída pela CEMIG e a Light Que atua no fornecimento de soluções de engenharia, tecnologia e informação para empresas de energia elétrica E você consegue ser sócio de uma empresa dessa de transmissão de energia Com apenas R$16,00, olha que maravilha a bolsa de valores né E muitas pessoas falam que não é para todo mundo Então já deixa o like e manda para o seu amigo esse vídeo aqui Ela teve uma valorização bem expressiva nos últimos 12 meses De 29%, o PL dela de 8,61 PL é o preço sobre lucro, em quanto tempo o seu patrimônio vai reaver né 8,61 significa que em 9 anos Preço sobre valor patrimonial 1,66 e o dividendo de 8,49 E para você ter uma noção, se você tivesse investido R$1.000, você teria hoje R$1.286 no seu patrimônio Vamos ver outros indicadores que eu gosto muito de ver, eu gosto muito de ver se a empresa é rentável Se ela consegue rentabilizar o seu patrimônio, então 19% é um ROI muito alto E gosto de ver também a margem líquida da empresa A margem líquida da empresa também de 11%, uma ótima margem líquida Preço sobre valor patrimonial, dependendo de alguns casos é bem interessante você olhar Então está com o preço sobre valor patrimonial não muito alto, também tranquilo E payout é o quanto de dinheiro volta para o acionista Você que é acionista, uma parte fica na empresa, vai para o caixa da empresa E outra parte vai para o acionista, quando a empresa lucra A empresa lucrou R$100, esse indicador aqui diz que a cada R$100 que a empresa lucrou Ela voltou para o acionista R$39, 39% Então eu acho muito bom esse payout Eu gosto também de olhar o dividend yield médio, principalmente dos 5 anos para ver o que aconteceu Então você vê que teve anos que foi muito bom, esse ano pagou 2014 24%, quase 24% de dividend yield E nos outros anos caiu bastante em 2018, 2019 E aparentemente está subindo os dividendos, mas na média 4,50% de dividend yield E sempre é bom também dar uma olhada se o investimento performou bem A gente sempre tem que ter um benchmark Benchmark é o que? Um comparativo Como você vai comparar uma empresa? Você pode comparar com o Ibovespa, que eu acho que é muito legal Deixa eu tirar aqui E-fix e div Vamos comparar com o Ibovespa Com o Ibovespa, você vê que ela deu um banho de valorização e provavelmente de dividendos também E também aqui no Investidor 10, você pode ver se você tivesse investido R$1.000,00 há 5 anos atrás Quanto você teria? Você teria um patrimônio de R$4.000,00 na Semig Você teria aí feito 4 vezes praticamente o seu investimento inicial, sem contar os dividendos Eu também gosto de ver alguns pontos relevantes E tudo você consegue encontrar aqui no Investidor 10, gente O link está aqui na bio, você pode ver Base consolidada de clientes, possui participação em outras empresas e setores adjacentes Atua nos 3 segmentos Geração, transmissão e distribuição E gestão estatal também é um ponto a ver também E o preço justo, baseado na fórmula do Benjamin Graham para essa empresa aqui É de R$19,96 Ela está sendo negociada a R$15,91 Você tem um potencial de upside, ou uma margem de segurança de 25% Você deve levar essa fórmula em consideração sempre? Não, mas é para você ter um norte ali, mais ou menos, se compensa ou não a empresa Então você vê, o preço justo de R$19,00, ela está sendo negociada a R$15,000, você pode pensar E as minhas considerações, que é uma ótima empresa, ela é muito diversificada Ela está em vários pontos do país É uma empresa para você estar estudando e pensando, se você quiser receber os dividendos de uma transmissora geradora e distribuidora A Semig é uma empresa para você estudar bastante É uma empresa que eu não tenho na carteira, mas eu sempre estarei de olho Porque vocês sempre pedem para eu ficar de olho nessas empresas aqui E estarei fazendo uma lista das empresas de energia que mais pagam dividendos e mais tem potencial Se você quer essa lista, entra no canal do Telegram, vou deixar o canal do Telegram aqui embaixo Tamo junto galera, um abraço